Vou de Lisboa a São Bento Trago o teu mundo por dentro No lenço que tu me deste Vou do Algarve ao Nordeste Trago o teu beijo bordado Sou um comboio de fado Levo o amor encantado Sou um comboio de gente Sou o chão do Alentejo De ferro é o meu beijo Tão quente como a liberdade E se não trago saudade É porque vives deitado No amor que não está parado Sou um comboio de fado Sou um comboio de gente Não há amor com mais tamanho Que este amor por ti eu tenho Vou de pássaro redondo Que não aporta no beirão Não há amor que mais me leve Que aquele em que se escreve Ai, lume brando Paz e fogo Luz final Deixe-se do Porto ao Rocio Levo o abraço do rio Douro amante do Tejo Nos secos do Rio Alejo Chora a minha guitarra Trazes-me a pás de cigarra Não se encontro encontrado Sou um comboio de fado Se for morrer a coimbra Trazes-me a luz a penumbra Do amor que nunca se fez Corre-me o sangue de Inês Mostra-me um sonho acordado Somos um povo alado Um povo que vivo no fado A alma de ser diferente Não há amor com mais tamanho Que este amor por ti eu tenho Vou de pássaro redondo Que não aporta no beirão Não há amor que mais me leve Que aquele em que se escreve Ai, lume brando Paz e fogo Luz final Ai, lume brando Paz e fogo Luz final Paz e fogo Paz e fogo Paz e fogo